Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas de como você pode gastar menos em uma viagem pra Nova York Eu compartilhei algumas dicas com vocês lá nos vlogs, de hotel, de comida e tudo mais Mas hoje eu vim aqui e separei todas as dicas que eu acho que podem ser super úteis na hora de você planejar sua viagem Pra escolher os lugares que ir, pra escolher onde ficar, pra escolher passagem, enfim, todas as dicas aqui nesse vídeo Primeira dica, que eu acho que é uma dica que vale pra todos os lugares no mundo que você quiser pagar menos, gastar menos É escolher a data da sua viagem de acordo com não é férias no mundo, então eu vou viajar Eu não posso fugir muito disso porque, por exemplo, eu faço faculdade, senão eu me enrolo completamente na minha vida normal Então todos os períodos que eu tenho pra viajar é dezembro, janeiro, julho, agosto, que são as épocas mais caras da vida pra viajar Mas você tem a possibilidade de escolher se você trabalha só e você pode escolher tirar férias em março, em abril, em outubro São épocas super mais baratas que você pode economizar muito de passagem Eu, por exemplo, nessa época que eu viajei a passagem custa entre 4 e pouco até 5 mil reais, sabe? Então, assim, é bem caro e você pode economizar muito mais pagando uma passagem de 2 mil se você for em maio E também a dica é sempre acompanhar todos os preços, né? Porque, gente, agora o dólar tá super caro, talvez se você for viajar em maio, tá 5 mil reais Segundo tópico é escolher um hotel O hotel em Nova York é uma das coisas mais caras, depois da passagem, o que vem mais caro é o hotel A gente sempre tenta procurar esses hotéis, assim, que sejam mais alternativozinhos, mais jovens, mas que ofereçam um serviço ok, sabe? E aí, a coisa mais incrível da viagem foi esse hotel que a gente encontrou Ele chama Pod Hotel Times Square Tem vários pod hotéis por Nova York A gente não pagou muito caro nele, o que foi muito, muito incrível Eu acho que cada uma pagou mais ou menos 400 dólares a viagem toda O que é muito barato, considerando todos os hotéis e todas as hospedagens de Nova York É um hotel que ele tem uma proposta de ser menor, tem muito apartamento E eu fiquei morrendo de medo de, por ele ter essa proposta de ser mais cápsula, dele ser muito pequenininho Mas, pelo contrário, ele super espaçoso, assim, um espaço na medida, sabe? Pelo menos, assim, pra mim e pra minha irmã, que estavam com duas malas gigantescas de 32kg Que só pode usar 23kg A gente tava com uma mala de 32kg, duas malas de 32kg cada um, então assim O que eu achei muito legal é que eles realmente pensam nesse conforto de todos os hóspedes Então, em cada cama tinha uma televisãozinha Então, minha irmã tava lá na cama de cima assistindo, sei lá, qualquer série E eu tava na cama de baixo assistindo o jornal de Nova York, exemplo Então, cada uma podia ficar assistindo coisas diferentes Do lado da cama, assim, de cima e de baixo tinha tomada, tinha cabo de USB Tinha um negocinho que você conseguia apoiar algumas coisas à noite Então, eu amei Procurem, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês procurarem Pode hotel, pode me patrocinar, porque eu estou aqui fazendo um publi de graça Terceiro maior gasto em todas as viagens é sempre a alimentação Em Nova York não é diferente Uma das coisas que eu achei que foi mais difícil em Nova York foi realmente a alimentação Não por variedade, não Você encontra variedade de comida do mundo inteiro lá Mas o que eu achei mais difícil realmente foi o preço Eu achei Nova York muito caro em todos os sentidos Então, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui Porque o quanto mais você pode aproveitar essas dicas pra economizar na sua viagem é super bom Importante dizer aqui que todas as coisas em Nova York levam imposto por cima E a comida também é assim Então, uma comida que você vai comer, tipo, a 30 reais Você tem que colocar um imposto acima dele O que torna um pouco mais caro as coisas 30 reais não, né? 30 dólares Um dos lugares que eu achei mais barato, por exemplo, foi o Olive Garden Ele tem um preço super bom Tem uns pratos, assim, por 15 dólares O que é super barato pra Nova York Porque a maioria dos presos são de 30 dólares pra cima Todos os pratos E um outro lugar super barato, que foi uma dica que me deram É o Carmine's Ele é muito bom pra se você for em grupo também Porque ele vem uma porção gigantesca Por um preço aí de 30 a 40 dólares o prato Então é super bom pra você dividir, assim, por 3 Dá e sobra muito E a dica é realmente você procurar esses lugares, assim, que sejam mais baratinhos Ou que você consiga dividir um prato com alguém Ou que seja por esse preço Eu sei que vocês viram muito que eu fui no Applebee's Eu realmente fui muito lá Mas o que a gente fazia era dividir o prato Eu e minha irmã de 30 e poucos dólares Que dava mais ou menos uns 15 dólares pra cada uma E também uma coisa que pode dar certo Pra gente não dava muito Porque a gente é muito viciada em café Então a gente sempre passava no Starbucks pra pegar o café Mas é comprar coisas e levar pro quarto pra fazer café da manhã em casa Pra fazer no quarto Isso pode ser uma super dica Mas o problema é que em Nova York não tem muitas padarias, assim, sabe? Tipo, bakeries Que você pode ir lá e comprar um pão e levar pro quarto Uma outra coisa também que é super cara lá é água É muito caro Muito, muito, muito Então a dica que eu tinha visto antes de ir É você levar, comprar uma garrafa grande Comprar uma garrafa Ou levar uma garrafa pequena pra você encher E comprar água em supermercado, farmácia E levar durante o dia A gente fez isso pouquíssimos dias Mas vale super a pena Ou a gente pedia tap water Depois que a gente descobriu que tap water tinha A gente pedia e é isso Quarta dica Que é uma das coisas que a gente sempre gasta mais em viagem também É transporte Mas nesse quesito eu acho que a gente se saiu bem Foi super inteligente Acho que é por viajar já Você sempre procura essas facilidades Que normalmente tem na maioria dos países E lá em Nova York não é diferente A gente comprou o ticket de sete dias no metrô Que deu exatamente o tempo que a gente ia ficar lá O tempo que a gente precisava gastar Eu acho que ele foi mais ou menos uns 30 dólares O que é bem caro Mas assim, a gente podia se perder à vontade no metrô E se tem uma coisa que você vai fazer em Nova York É se perder na primeira vez que você entrar naquele metrô Porque tem mil e uma gerações Mil coisas que você não entende nada do que tá acontecendo E a gente demorou assim, pelo menos meio dia Pra entender o que tava acontecendo E se perdeu algumas vezes Até conseguir achar o lugar que a gente queria ir Disseram que era difícil encontrar as coisas No metrô de Nova York A gente não acreditou Porque ontem na chegada a gente conseguiu andar Conseguiu resolver tudo Mas agora a gente tá, sei lá Há uma hora pelo menos rodando Sem conseguir entender Acho que aqui ó Mais downtown E é muito confuso É muita linha de metrô É muita coisa Sério, em todas as viagens Seja em Nova York ou qualquer coisa que você vá Compra o ticket muito grande O ticket que vale pra vários dias Porque você vai economizar muito Muito, muito, muito E a quinta dica são passeios Nova York tem mil coisas que você pode fazer pagando Mas tem muitos passeios que você pode fazer de graça Passeios incríveis Passeios que você vai amar E que você vai gastar um total de zero dólares Isso que é maravilhoso Não é mesmo? Tem muitos lugares que são lindos de conhecer Que você pode passear Que você pode aproveitar E eu listei aqui alguns que eu gostei muito Central Park é clássico E Central Park, por exemplo Você não precisa gastar nada para estar ali Você só precisa estar ali Uma das coisas que eu mais amei fazer também É passear pela Quinta Avenida Você provavelmente não vai sair lá intacta Sem gastar nada Porque alguma coisa você vai querer comprar Da Quinta Avenida Mas é um passeio super gostoso Eu amei E lá você consegue ver vários pontos turísticos Tem vários catedrais super famosos Tem o Rockefeller Enfim, tem várias coisas que você pode fazer por lá E é um passeio muito legal Vale a pena E é um passeio que você não gasta nada A não ser que você compre alguma coisa nas lojas Você também pode conhecer o Grand Central Station Que você não precisa pagar nada Apenas estar lá Dar uma visita Que sério Eu acho que é um dos pontos Que eu menos esperava E um dos passeios que eu mais gostei Porque é lindo Vale muito a pena Pelo menos uma vez Que você vai no Bahia Conhecer Duas outras coisas também Que eu amei Passear no Sorro E passear no Brooklyn Na verdade Eu não passei no Brooklyn Eu passei no Dumbo Que é uma região do Brooklyn E eu amei É uma região super jovem O Sorro também é uma região super jovem Vale a pena a visita Vale a pena o passeio Mas se você for gastar alguma coisa E você quiser reservar o seu dinheiro Economizar o seu dinheiro Eu dou duas dicas aqui Que pra mim foram as coisas que mais valeram Gastar dinheiro na viagem Um foi subir no Top of the Rock Escolhe um dos lugares que você quer subir Seja o Top of the Rock Seja o Empire State Escolhe um desses lugares E sobe Porque é uma das coisas que mais valem a pena Assim da vida E a outra atração É a Broadway Se você nunca foi pra Nova York Pelo menos uma vez na vida Vá na Broadway Essas são as duas dicas Assim que eu daria Pra quem nunca foi em Nova York E pra quem quer selecionar O dinheiro que vai gastar E é óbvio que nesse vídeo Teria que ter uma dica extra O sexto tópico Foi uma das coisas que eu mais procurei Antes de ir pra Nova York Quase não achava Eu tava muito na dúvida Se eu ia escolher ir pro Outlet Ou não Porque, sei lá Você vai ficar sete dias em Nova York Eu fiquei pensando Vai perder um dia no Outlet Mas pra mim valeu super a pena Valeu super a pena Porque o Outlet Realmente tinha preços muito bons Pras coisas que eu tava procurando comprar Eu consegui comprar vários presentes Assim, especiais Que eu tava querendo comprar lá E eu consegui comprar várias coisas Que eu tava querendo muito também Mas se você não quer comprar Nada específico Por exemplo Ai, tô querendo muito comprar Uma carteira, uma bolsa Não adianta tanto ir lá Se você quer ir lá só pra passear Talvez não seja uma boa ideia, sabe? Se você não tá disposto A comprar alguma coisa Assim, maior Talvez pra você ir lá E comprar, sei lá Um pijama, uma blusa Fique em Nova York Compre alguma coisa em Nova York Você vai gastar o dia inteiro Indo no Outlet Eu acho que você tem que separar O dia todo pra ir lá Você gasta um certo dinheiro Pra ir lá também Eu gastei 14 dólares Pegando o anibuzinho Então, pra mim Valeu super a pena Mas é isso que eu tô dizendo pra vocês Se vocês forem Vão com a consciência De que vocês querem comprar alguma coisa Porque é um dinheiro Que você tá gastando E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessas dicas E conta aí alguma dica Que você acha Que pode ajudar as pessoas Deixa aqui embaixo Nos comentários Porque é sempre bom Quanto mais informação Mais dicas Melhor Mais rico Fica aqui o conteúdo Pra todo mundo que tá vendo Então compartilha aqui embaixo Também a sua experiência Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E a gente se vê no próximo Até lá Tchau Tchau